O que é que isso pode fazer ou não é isso? É isso, partamos novamente a MG A categoria, a Monelso O Maurinho é o líder da categoria Tem Pedro Bala em segundo O Flamengo é o terceiro Atenção Priscila, Juquinha A sua procura aqui na sua notação Ok? O Flamengo é só Priscila Vamos lá 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 Aí Pedro Bala em primeiro segundo É o Carnaval, o terceiro é franquilo que começa Um espaço só para ver esse galeguinho E para fechar o fim É o Atlântara da Silva em motos é o fez Fechão da 5ª colocatão Um abraço especial para o meu irmão Com a porta do meu glória É o barriguinho de vaga Do edifício grande do nosso Um abraço É o barriguinho de vaga É o barriguinho de vaga Dia para o meu irmão Um abraço especial para o meu irmão É o barriguinho de vaga Tem grande chegamento Que briga É bonito que todos os dois estão na pista E enquanto ele, tanto assim, franquim do topê, também com os sobrados E o negro aí é o do centro Vicente, passando a prova da categoria Master Ouvidar A categoria Master não trouxe com o parênteses para voltar Olha, o ônibus daqui está comigo, vamos ver Olha o motor Já chegou aqui O Pedro Malagô mandando aí, é o filho do Pedro Nígio para fazer a segunda vitória A segunda vitória ainda é tarde de hoje, com a festa que é lá da moto francês, a classe Master, pelo campeonato estadual de motocross Depois da Master, se prepara Que tem A bateria é o primeiro O Zé do Car, se prepara O Zé do Car, se prepara O Zé do Car é importante O Zé do Car é a primeira vitória A partir da vitória, sempre tem Vamos lá. Olha, pessoal piloto, está caçando com o PIX do Milhão, prepara os equipamentos, atenção piloto, cheguei na construção, prepara os equipamentos, do primeiro ao décimo que é minha terra, não importa quem está, 5 mil, o PIX do Milhão estou aí para essa categoria, 5 mil, A easierap Gregory, o me do Rio, o Power de Parque, ha 것은 respondents, olha quem é pequenos componentes, quanto mesmo o time é pequenos e doivas da PIX do Milhão, pronta o Pancânia ewie encerramos no terceiro, Quem vê a via bateu, tem que sobrar O primeiro colocado Pedro Mala trazendo a sua invencibilidade Trazendo a casa E até que intimidar a montanha É a categoria fixa do milhão e veste Aí Pedro Mala Vem pra montanha Invencibilidade O pessoal cai gratuito em 5 mil Pra dividir nos 10 milinhos São 5 mil pra vocês que vêm Quase a gente para nós Irmabilizar o discanteiro vai para a chuta do rio A lúcia do sabor A lúcia do formamento É o lino da vitória Pedro Mala Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente Administrando a categoria Master É o esposo da vela Vem pra frente Não Dona É Amor Não perde mais Ele é Eu 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 Pedro Mala De 1 Em 5 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 Aí ele vai me dizer... Que estilo que o nego ali da rua, da Ciro de Móveis... Parabéns Raritec, parabéns boy, olha quem traz aí a... Parabéns, aí meu amigo parceiro, um abraço velhão... A mesmozinha não veio, né Marcelo?